É um DJ Aleluia 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 Ai, só um bagaço, velho Lá não é pra dançar Aleluia 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 Que posição Jesus não está preocupado com posição Eu sou não sei quem, eu sou não sei quem, eu sou não sei quem Jesus quer que eu e você tenha uma posição diante dele Aleluia Uma posição, Senhor, isso é aqui para fazer a tua obra Porque ele quer te entregar Algo grande na terra Fecha os meus olhos Esse moço toca Cristo Violão É violão É o que Jesus quer que ele faça Aleluia Hoje é o dia Você chegou aqui E Jesus diz assim Toma trabalho Aleluia Aleluia Deus fala dizendo Toca É o que Jesus quer que ele faça Porque eu vou colocar você na posição que eu quero Aleluia Aleluia Fecha os olhos Só dá uma explicação Jesus está aqui no céu Glória a Deus Ele é Deus Glória a Deus Santo de Israel Olha o meu filho Vem na vida dele agora Vai fazendo aquele morrer sobrenatural Sonido Jesus e o seu espéu